A bancada do PT na Assembleia participou das manifestações do Dia Nacional de Luta neste 15 de abril, convocado pelas centrais sindicais em todo o país, marcando a votação do Projeto de Lei 4330, que tramita no Congresso Nacional e que prevê a terceirização de diversas áreas e categorias, sendo prejudicial aos direitos dos trabalhadores. Não, não, não! A terceirização! Não, não, não! A terceirização! Não, não, não! A terceirização! Nós vamos derrubar mais uma vez as elites para manter os direitos dos trabalhadores e seguir avançando em direção a um país com mais justiça social. A atividade na capital teve início em frente a Fê Comércio, na Alberto Bins, e seguiu pelas principais ruas do centro de Porto Alegre. A caminhada teve fim ao chegar no Palácio Piratini, onde as lideranças fizeram algumas manifestações. E a oportunidade de a gente arrancar das bancadas que ainda não se comprometeram em derrotar o PL 4330, arrancar o compromisso dessas bancadas para que influencie em nível nacional e evite este retrocesso. Em seguida, o grupo das centrais sindicais e entidades representativas participou do grande expediente na Assembleia Legislativa. O tema proposto pelo deputado Adão Vilaverde era sobre os direitos trabalhistas e os perigos da ampliação das possibilidades de terceirização. E aí Música